Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre pele, sobre cuidados com a pele, sobre produtos, pra que serve cada um deles. Eu tô aqui com vários produtinhos da Avon e eu quero fazer um guia de pele pra vocês, e trinchar cada um deles mesmo, pra você saber qual é o melhor, o mais ideal pro seu tipo de pele. Eu não sei se vocês lembram, mas acho que foi em 2019, eu fui pra Nova York junto com a Avon, então eu conheci o Centro de Ciência, Inovação, Pesquisa da Avon, e vi de pertinho como eles são sérios e comprometidos com cada produto que eles lançam, sabe? Por isso que eu sempre fico muito animada em testar, em usar todos os lançamentos da Avon, e hoje vamos falar sobre Renew. Então, ó, se você gosta de skincare, de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever, se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, vai comentando também aqui embaixo, compartilha com as suas amigas também, que tem dificuldade de saber qual produto é o ideal pra cada tipo de pele, o que faz o que, sabe? Então eu vou tentar falar de uma forma bem clara, assim, que dê pra todo mundo entender o que de fato aquele produto faz, sabe? Então vamos começar pelo meu queridinho Renew Sensitive Plus, ou Sensitive Mais. É um creme facial com protinol. Ou seja, é seguro pra pele sensível, como a minha, por exemplo. Então ele vai acalmar a pele ao mesmo tempo que é anti-sinais, sabe? Porque ele tem protinol, que potencializa a produção de dois tipos de colágeno, o que vai deixar aí a sua pele mais firme e mais preenchida. Então ele é aquele tipo de creme que, ao mesmo tempo que vai ajudar a acalmar a sua pele mais sensível, ele também vai tratar a sua pele, entendeu? Pegou? E já que a gente tá falando de protinol, deixa eu mostrar pra vocês essas ampolas que a Renew também tem. São basicamente sete doses concentradas de protinol com ácido hialurônico. E ela vem assim, nesse formato de ampola, que você quebra e usa uma por dia, e ela vem nesse formato justamente pra preservar a potência da fórmula e aumentar ainda mais os resultados. Então o objetivo aqui é você fazer um boost de hidratação durante sete dias. Então você vai usar uma ampola por dia. Ela é bem fácil de espalhar, de aplicar na pele, não esqueça nunca, independente do que você estiver fazendo de rotina, de skincare, sempre desça para o pescoço e colo, tá? E aí pra você manter os níveis de colágeno e uma pele mais firme, eles indicam repetir esse tratamento uma vez por mês. Então você faz durante uma semana e depois de um mês você repete esse tratamento. Eu achei isso incrível. Vamos falar dos serums agora? Também tem protinol na versão serum. Esse daqui é o Renew Serum Renovador. Ele tem uma textura super leve, de rápida absorção, super prático pra usar no dia a dia. Então ele vai trazer mais firmeza pra sua pele, vai minimizar a aparência dos poros, reduzir as linhas finas e também uniformizar o tom da pele. E vocês repararam? Não sei se dá pra ver pela câmera, mas ele tem um leve glow, assim, um leve brilhinho. Então ele também já deixa a pele mais iluminada, com um vício bonito, sabe? Eu amo produto assim. Vamos falar de vitamina C agora? A vitamina C é um potente antioxidante e Renew tem esse serum super concentrado com 10% de vitamina C. Um bom exemplo pra você entender como o antioxidante funciona é pensar em uma maçã. Se você deixa uma maçã cortada, assim, no meio, exposta, com o passar do tempo ela vai ficando, assim, com um aspecto mais seco, mais escuro. E se você passa um antioxidante, ela vai manter o aspecto mais preservado, como nessa imagem aqui, ó. Então é basicamente isso que o serum de vitamina C vai fazer na sua pele. Vai manter o aspecto mais radiante da sua pele, prevenindo os sinais de envelhecimento. E aí você pode usar de dia, noite. Eu normalmente uso de dia antes do protetor solar, mas também pode usar à noite, tá? E cadê a galera que não fica sem um bom serum de ácido hialurônico? Eu sou completamente apaixonada por esse serum aqui. É o Renew Preenchedor de Vugas Concentrado. Ele combina os três tamanhos de moléculas de ácido hialurônico pra basicamente preencher diferentes camadas da superfície da sua pele, entendeu? Eu acho, assim, ele super completo. A textura dele é super levinha, também absorve muito rápido na pele. Todo o sensorial dele é muito completo, sabe? Eu sou fã demais desse produto aqui, ó. Quem tem a pele oleosa com acne deve estar se perguntando Tá, e pra mim, Jana? Não tem nada? Claro que tem, né? Você acha que Renew não tem? Renew é super completo. Falei pra vocês. Esse daqui é o Renew Tratamento Duplo Anticinais e Marcas de Acne. Então, além de tratar a sua pele pra melhorar os sinais do envelhecimento, ele também vai ajudar a controlar a oleosidade, a reduzir a aparência dos poros, prevenir espinhas e, consequentemente, as marcas de acne. Um dos ativos que tem é o ácido salicílico, que é super já famoso pra peles oleosas, pra controle da oleosidade, pra prevenção de espinha, acne, etc. Então, pode ir nesse que é sucesso. E pra fechar, o nosso guia também tem o Renew Uniformizador de Tom e Textura. Ele vem nesse formato de creme também. E é ótimo pra quem tem áreas mais hiperpigmentadas que outras, sabe? Como manchas, inclusive textura e etc. Ele é o ideal. E acho que vocês estão vendo como a textura dele é levinha. Então, apesar de ser nesse formato de creme no potinho, ele é um creme muito levinho, que absorve bem rápido na pele e super confortável de usar. Eu amo, no geral, assim, os sensoriais dos produtos de Renew da Avon. Eles arrasam muito! E você, já usou algum desses? Tem algum desses que eu mostrei pra vocês que é seu queridinho? Ou, quem sabe, você ficou com vontade de testar algum desses que eu mostrei aqui e você não conhecia? Comenta aqui que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse guia super completo. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aqui também que eu posso fazer mais vídeos nesse estilo. Combinado? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!